Pessoal, graça e paz. Siga o nosso Instagram, o Instagram aqui do nosso canal, para você ter acesso com antecedência às novidades, certo? Eu vou deixar o link do nosso Instagram no comentário fixo aqui desse vídeo. É uma conta nova, mas já tem muitas postagens, certo? Se inscreva em nosso segundo canal, onde eu comento acerca de casos sobrenaturais. Então, se você gosta de temas ligados ao sobrenatural, você vai amar esse novo canal. O link do novo canal na descrição aqui do vídeo. Se inscreva e ative o sino das notificações, certo? Então, o link do Instagram no comentário fixo, o link do novo canal na descrição desse vídeo e entre em contato comigo para você fazer parte da nova turma no nosso curso de teologia biblista. Imparcial, não denominacional, 100% online. Não precisa ter computador para fazer esse curso. Você pode fazer ele inteiro pelo celular, certo? Ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades. Entre em contato comigo. Os detalhes na descrição desse vídeo. E se você quiser adquirir o curso à vista e começar de imediato, você ganha um super desconto, tá bom? No comentário fixo, eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia biblista. Caso você queira adquirir algum ou alguns, né? E vou deixar também o link do meu curso completo de homilética. Dedicado aí a pregadores, ensinadores, palestrantes, enfim. Acesse a descrição desse vídeo e o comentário fixo. E vamos para o conteúdo. A grande pergunta que surge é, se nós temos todos esses dados empíricos e etc e tal, então por que a parte majoritária da academia científica ainda continua negando a ideia da Terra Jovem? O Harry, a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. As grandes universidades foram criadas por homens que criam em Deus. Os 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam, que creem, que crerão em Deus, continuarão ganhando o prêmio Nobel. Jovem, você está me ouvindo aí? Você quer ganhar um prêmio Nobel? Se você for um cristão e crê em Deus, a sua chance é nove vezes maior. Só isso. Tem jovens se tornando ateu porque acham que ser ateu é erudito. Olha só que bacana. Meu professor de biologia é ateu. Pouca ciência te afasta de Deus, do professor da biologia. Muita ciência dos ganhadores de prêmio Nobel te aproxima dele. Os ganhadores de prêmio Nobel, 67% de cristãos, 22% de judeus. Ó, judeus é 0,2% da população mundial. Tem ou não tem alguma coisa especial com os judeus? Deus privilegia ou não os seus? Ele fala que faz chover sobre justos e injustos, mas chove muito mais em ciência sobre os que creem em Deus do que os que não creem. É absolutamente certo isso. Agora, a gente fez ciência sempre com essa percepção, mas há 150 anos atrás, o iluminismo estava muito forte, de positivismo e tudo mais, e Darwin publica um livro, A Origem das Espécies, dando racionalidade ao materialismo. Um clube se forma, o Clube X, grandes cientistas, começa agora ou agora a gente tem uma arma na mão. Vamos usar a ciência contra Deus. Vamos usar Darwin para matar Deus. Vamos usar o Big Bang para mostrar. E eles fizeram uma propaganda extremamente forte e venderam isso na academia. A academia comprou, fez um pacto com o naturalismo, se desviou do seu bom e velho caminho. É um desvio adolescente, eu brinco, não é? E comprou o Darwinismo e o materialismo, e começou a anunciar ao mundo que agora religião é ignorância, que a gente vai explicar tudo com matéria, energia e espaço, que a gente sabe de onde veio o universo, que o homem descobriu que a vida foi formada por lenta, gradual e sucessivamente, e que isso era verdade mais lei do que a lei da gravidade. E agora, passados 150 anos, os dados começam a emergir. E o cientista faz o quê? Cientista faz o quê? Cientista anuncia que estava errado? Não. Cientista vai para baixo do tapete. Cientista é, infelizmente, um ser que não gosta de admitir para a sociedade que ele é ruim, errão feio. E quem estava certo são os pastores. Olha só, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, veja bem, que sinuca de bico, que grande problema que os cientistas estão vivendo hoje. Eles estão atolados, afogados, abarrotados em dados, mostrando que a vida foi feita pronta, que o universo é jovem, que a Terra é jovem, que Gênesis 1, 2, 3 é fato, não é alegoria, que os pastores estavam certos, os teólogos estavam certos, e que os cientistas estavam errados. Agora, o que eles vão fazer? Vão empurrar isso o máximo possível. Eu digo que o jogo está decidido, está meucauteado no chão, só que o juiz está contando lá, 156, 157, 158. Nós estamos nessa situação, viu, Harry? Mas os dados sempre venceram em ciência, por isso que a teoria do design inteligente cresce no mundo inteiro, cada vez mais adeptos. E a contra-revolução já se iniciou, ela está ganhando o corpo, e quem viver verá. O paradigma inicial da ciência, de que Deus criou o universo e a vida, a gente sempre fez a ciência com esse paradigma, está voltando, e logo, logo, a gente vai começar a redefinir os nossos paradigmas e voltar à boa e velha ciência dos nossos patriarcas, dos grandes fundadores de todas as áreas, as disciplinas da ciência. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado.